Fala meu povo, tudo bom com vocês? Cara, o título é real. Esse vídeo é sobre uma das experiências mais marcantes da minha carreira de criadora de conteúdo. Eu acho que desde que a gente começou a criar conteúdo e entender os caminhos que a gente poderia seguir dentro dessa carreira, entrevistar pessoas é sempre um ponto assim, muito diferenciado. Quando essas pessoas atendem as nossas expectativas e fazem parte do nosso imaginário como criador de conteúdo, para além das coisas que eles criam, séries, filmes, seja o que for, é mágico, né? Esse vídeo precisa ser uma conversa. Ele não tem como ser simplesmente um conteúdo vazio de informações sobre a nova série do Zau e da Brite. Ele precisa ser a gente, sabe? Ele precisa ser eu e vocês tentados numa mesa, batendo papo e conversando como eu acabei de viver essa semana, né? Não foi hoje, essa semana. Uma situação mágica que ninguém no mundo é capaz de entender, a não ser vocês. Essa é a verdade. Quero contar tudo como começou, para vocês entenderem como funcionam as coisas, tá? Há um, dois meses, mais ou menos, eu entrei em contato com o pessoal da Disney, daqui do Brasil, e falei com eles assim, gente, seguinte, vocês vão lançar a nova série do Zau e da Brite, no Star Plus, em novembro. Eu tenho uma cobertura bem intensa da série The Way, né, a série deles que foi cancelada na Netflix, e tem uma base de fãs super empolgado para assistir a série, e super engajados em Zau, em Brite. Então, caso vocês tenham oportunidade de fazer alguma junket, uma entrevista, alguma coisa assim, se puderem me indicar, eu agradeço muito. Falei isso para eles e ficou. Há algumas semanas atrás, eu recebi uma confirmação de que rolaria. O convite oficial para participar de uma entrevista com o Zau e com a Brite sobre a série Assassinato no Fim do Mundo. E a gente vai ter uma sequência de conteúdos a partir dessa semana. A série estreia agora, terça-feira, dia 14 de novembro. Vai ser uma série semanal, né, agora saem dois episódios. Hoje, oficialmente, começa a nossa cobertura de Assassinato no Fim do Mundo. Algumas semanas atrás, aconteceu o convite oficial. Eu não sabia se a entrevista seria em vídeo, em áudio, porque o que acontece? Quando essas entrevistas são realizadas, existe uma quantidade X de veículos no mundo que participam. Então, não é a Cris do Brasil ou o Jornalista X dos Estados Unidos. É uma apresentação da série para os jornalistas do mundo inteiro. Então, faça ali uma seleção, até porque é muita gente querendo cobrir um monte de coisa. E aí, vocês podem até ter observado essa semana agora, saíram várias entrevistas do Zau e da Brite, coisa que não aconteceu na época de The Way. Eu fiquei bem feliz por eles. Vários sites enormes, assim. Eu até brinquei no Twitter esses dias, falando que eu tô amando ver essa vibe pop da Brite e do Zau. Chegou pra mim esse convite e eu não sabia como seria. Se eu teria que usar, por exemplo, essa entrevista só no meu site, só escrita, se seria só uma conversa em áudio, se seria uma conversa em vídeo, em que eu realmente viveria e conversaria com eles. Tudo isso vem vindo aos poucos, quando você recebe um convite como esse, né? E chegou o convite e aí depois foi confirmado que eu faria essa entrevista conversando com eles em vídeo. Então, eu faria uma chamada no Zoom com eles, conversaria com o Zau e com a Brite. Eu teria ali sete minutos de conversa com os dois. Eu não poderia usar o vídeo. Então, eu não recebi esse material em vídeo. Mas eu me filmei enquanto eu gravava essa entrevista. Por quê? Porque eu achei que eu fosse chorar. O que, de fato, aconteceu. Vários motivos que vocês vão ver mais pra frente aqui. Esse vídeo é uma jornada. Pega na minha mão, deixa a sua porta aberta e vem. Enfim, recebi a informação de que a entrevista seria às cinco da tarde. Gente, quatro e meia eu estava pronta na frente do computador, como uma boa pessoa ansiosa que sou, aguardando Brite Marlin e Zaubert Munglis. Fiquei esperando com o meu celular a postos, sabendo que eu não poderia gravar a tela, que eu não receberia o vídeo deles, mas que eu veria os dois e conversaria com eles. E pra mim, isso já valeria... Gente, se tivessem falado assim, você pode conversar com eles, mas não pode postar nada sobre isso, eu teria o mesmo engajamento emocional que eu tive e que eu... Qualquer forma, falar com eles é um privilégio que eu vou ser eternamente grata à equipe da Disney por isso. Eu nunca vou esquecer desse momento da minha vida. Nunca, 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 nunca. Enfim, fiquei esperando lá dar o meu horário, né? Quatro e meia, quatro e quarenta, cinco horas. Quando deu mais ou menos cinco e quinze, eu não tinha entrado ainda. E aí eu mandei uma mensagem pro pessoal da Disney perguntando se tava tudo certo. Eles falaram, bom, vou verificar aqui se tá tudo certo. O que que aconteceu? Teve uma mudança de horário nos Estados Unidos um dia antes, né? Teve mudança de horário de verão. E aí o horário que eu tava antes era o horário do horário de verão. Então a minha entrevista seria, na verdade, às seis da tarde, não às cinco. Então eu precisei ficar ali esperando mais cinquenta minutos, mais uma hora, né? E aí fiquei, fiquei esperando dez anos. Estou esperando desde 2016, né, essa oportunidade. Então eu esperaria o quanto eles quisessem. Fiquei amarradona aqui esperando e tal. Tudo funcionando. Eu testei tudo. A câmera tava ok, o áudio tava ok, tava tudo certo. Enfim, deu seis e quinze, assim, mais ou menos. Então ainda, né, começou quinze minutos atrasado do meu horário, que era dezoito horas. Entrei na sala e tava só o Zal. E a equipe da Disney, uma menina super simpática da Disney, virou, muito fofa mesmo, virou pra mim e falou assim, Cris, queria te pedir mil desculpas, mas a Brit Marlin acabou de ter um problema e ela não vai poder participar da entrevista. E aí sabe quando você já quebra, assim, uma perna? E aí, enquanto ela falava isso pra mim, eu vi que a minha câmera não tava funcionando. E aí eu falei, gente, minha câmera não tá funcionando e eu não sei o que tá acontecendo. Fiquei tentando arrumar a câmera, não conseguia de jeito nenhum. Até que a menina da Disney falou assim, Cris, não tem problema. A entrevista vai ser em áudio e escrita mesmo que você vai usar, não tem problema. A gente não vai gravar você, nem nada disso. Tá tudo certo, podemos começar. Porque aí eu não podia atrasar os outros, né? E aí o Zal tava com a câmera desligada, né? Que ele desligou logo depois que a minha começou a dar aquela treta e falou assim, você quer que eu ligue minha câmera? Assiste aí o comecinho pra vocês verem. Eu vou entrevistar a Brit Marlin e usar o Batman Glees agora. Oi, Cris, você pode nos ouvir? Oi, sim. Não funciona o meu vídeo? Não, eu não vejo a sua face. Oh, meu Deus. Desculpa, só um minuto. Tá tudo bem. É totalmente bem. Essas são entrevistas só de áudio se você não precisa estar na câmera. Tá tudo bem. Não, não se preocupe. Eu acho que a Brit tinha que desligar, mas você tem Zal aqui. Oi, como você? Oi. Isso vai ser um minuto. Cris, você quer que eu turnar a câmera? Recording em progressão. Olha, eu confesso pra vocês que se fosse o conteúdo pelo conteúdo, eu estaria bem preocupada, assim, se fosse apenas pelo conteúdo. Mas era o Zal, né? Em 10 segundos, eu descobri que a Brit teve que sair, que a minha câmera não tava funcionando. Era colocar tudo em mim, no lugar, muito rápido, pra eu conseguir aproveitar da melhor forma possível esses 7 minutos com o Zal. Ele não estava me vendo. Isso era triste pra mim, de verdade. Eu fiquei triste mesmo com isso. Mas o tamanho da minha felicidade de ter essa oportunidade de falar com o Zal e dele ouvir perguntas minhas e conversar comigo. Claro que eu teria um milhão de outras perguntas pra fazer além das que eu fiz. E meu sonho é um dia poder fazer pros dois ainda todas as perguntas que eu desejo desde The Way. Mas o fato é que eu tive 7 minutos com ele. E isso foi mágico, né? Eu tenho certeza que vocês aí do outro lado compreendem isso. É um prazer pra falar com você. Eu tenho sido um super fã desde o som do meu voz e, claro, The Way. E eu estou um pouco nervosa e muito triste que você não está me olhando agora. Então... Eu posso te ouvir, você tem uma boa voz. Obrigada. Bom, pelo menos vocês vão poder ouvir a vozinha do Zal junto comigo, conversando comigo. E sim, eu confesso que eu estava bem nervosa. A minha voz estava super tremida. Eu tenho que agradecer muito a cultura inglesa da Cris de quando eu tinha 15 anos. Porque, cara, eu consegui falar inglês no nível de estresse e nervosismo que eu estava. Lembre que eu fiquei uma hora esperando. Horário errado. Entrei atrasado porque atrasou tudo. O Brit não estava. Minha câmera não funcionou. Eu não sei nem se eu ia conseguir falar português. Eu consegui desenvolver pensamentos em inglês. Juro. Eu tenho que agradecer muito a Cris do passado por isso aqui. Porque orgulho define. Mas você viu? Que ele elogiou a minha voz. Mas era tudo o que ele tinha, né? Nesse momento, era o que ele tinha. A minha voz. E aí ele foi lá, como um ótimo cavaleiro, e elogiou. A forma que você criou histórias, você escreve histórias, histórias que importam para nós. Como é que você trabalha o seu processo para trazer essa história para a vida, como em uma TV show ou em um filme? Eu acho que isso começa com mim e o Brit tentando escutando todos os outros vozes que nós temos aqui, ou os sentimentos que nós temos no mundo. E tentamos entrar em um espaço onde nós trabalhamos juntos. E então, juntos, nós tentamos ficar aberto e ser receptivo para os sentimentos que nós estamos sentindo. Ou os diferentes temas que nós estamos vendo play out no mundo. From our small vantage point in Los Angeles, California, on the east side. You know, we were very struck by the idea that we read somewhere that the whodunit became popular between the first world war and the second world war. When everybody was looking around and feeling all sorts of tensions, global tensions. And we thought, you know, four years ago when we began the story, we thought, oh, one feels those global tensions today, too. Thought, oh, this is a good place to start. Combines with the sci-fi place. Yeah, yeah, it started out as sci-fi, but then as we made the show, so many of the things in the show became real, so now I don't know how it's going to play. Meu cabelo já até secou, porque eu tô aqui editando, gravando trechos, legendando, revisitando e entrando nessa imersão que o Zal criou nessa conversa com tão pouco tempo, né? Ele realmente é mágico, assim, o jeito que ele pensa, o jeito que ele organiza. Ele organiza a conversa sobre a própria história, você percebe que ele não é um showrunner que segura informação, sabe? Por mais que todos os conteúdos dele e da Brit Marlin sejam conteúdos de camadas, né? Que você tem ali uma história de apresentação que Hollywood precisa. E aí você tem essa categoria do sci-fi que é, nós somos uma história enigmática. E aí, ao mesmo tempo, eles querem entregar uma mensagem, eles querem mudar o mundo com a história deles, com o trabalho que eles fazem. Então você percebe que são várias peças encaixadas. Quando ele falou sobre esse cantinho em Los Angeles que eles vão, saiu até uma matéria essa semana falando um pouco sobre isso. Eles têm um apartamento que é onde eles trabalham, é tipo o QG dos dois. Onde eles ficam ali dentro de uma imersão, conversando e absorvendo histórias, ideias e reflexões pra poder construir, de fato, os roteiros e as histórias que eles querem entregar pro mundo. Então, não é uma série ou não é uma trajetória de carreira, né, deles fácil de acompanhar. O jeito que eles pensam não é um jeito simples também, como qualquer outro contador de história. O que eu vejo é que eles querem mudar o mundo mesmo através dos conteúdos que eles fazem. E eles combinam muito com a gente, né? Nós e vocês, que gostam de profundidade no entretenimento e não de histórias rasas. Os roteiros deles parecem lineares, mas ao mesmo tempo não parecem lineares. Mas aí você precisa estar com sua porta aberta pra enxergar isso, com certeza. Então, é muito bonito ver como que a partir de uma ideia, né, refletindo sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, sobre a existência dessa tensão global, todo mundo com medo, né, de bomba atômica, o antissemitismo acontecendo, líderes mundiais, ditadores acontecendo, mudanças polarizadas em vários países que tinham poder de guerra e poder financeiro, poder econômico no mundo, né? Tudo isso gerou uma tensão global em todas as camadas da sociedade, de todos os países, assim. E aí, essa tensão, há quatro anos atrás, né, hoje a gente tá em 2023, então eles começaram a desenvolver essa história mais ou menos lá pelas bandas de 2019. Já tava tendo a pandemia na China nessa época, né, já tinham várias tensões globais acontecendo. Rússia e Ucrânia já estavam naquela ameaça de vai ou não vai de guerra, já tinha muita coisa acontecendo no mundo, né, nos Estados Unidos, enfim, várias potências em alarmismos. E tudo isso gerou uma nova tensão mundial que ele falou, cara, estamos vivendo a mesma coisa que aquela época viveu, mas em outro nível, né, num nível mais tecnológico, num nível mais inteligência alternativa. Então, eles trazem essa história a partir dessa tensão e desenvolvem, obviamente, colocando todos os elementos humanos que a gente sabe que Zhao e Brit fazem muitíssimo bem. Essa foi só a minha primeira pergunta pra ele. Eu falei de The Way, eu falei de várias outras coisas, mas eu vou dividir esse vídeo amanhã, ou depois vocês veem mais uma partezinha dele. Eu vou trazendo conteúdos pra vocês aqui. E na terça-feira, dia 14, dia em que essa série maravilhosa que eu já amo muito estreia, vão sair dois episódios no Star Plus. Se você não tem Star Plus, uma forma de ajudar o nosso trabalho é assinando o Star Plus pelo nosso link de afiliado. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você puder assinar por ele ou enviar pros seus amigos, eu agradeço muito. A Disney dá uns centavinhos pra gente a cada assinatura que é feita através do nosso link. E na terça-feira vão sair dois episódios, então teremos aqui, no mínimo, dois vídeos pra vocês comentando tudo na terça-feira da estreia de Assassinato no Fim do Mundo. E lembrando que o Zhao é uma pessoa extremamente profunda. Ele é taurino. Sim, eu vou falar isso. Eu vou fazer a vibe do meu clã. Ele é taurino. A Brit Marlin é leonina. Então, ele não fica ali na camada... Você percebe que, nas entrevistas que saíram, a Brit Marlin é mais mediática, né? Ela trabalha mais na promoção da série e no desenvolvimento inconsciente coletivo que segue os dois, independente do conteúdo que vem. E ele trabalha mais na camada do porquê que a gente cria essa história, quais são as razões, pra onde estamos indo. Então, foi realmente delicioso conversar com ele. De taurina pra taurino, eu fiquei mais apaixonada ainda. Então, amanhã tem mais conteúdo de Assassinato no Fim do Mundo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, chorado um pouquinho comigo. E eu vou botar aqui um trechinho de como eu fiquei no final da entrevista. Pra vocês verem o meu estado emocional. Se inscreva no canal, se você não for inscrito. Curta esse vídeo, envie pros seus amigos. E bora fazer mais movimentos pro Brit Marlin e Zalbat Munglis. Mais uma super estreia desses nossos anjos originais que a gente tanto ama. Beijos. Obrigada por estar acompanhando mais um conteúdo desses cristais junto com a gente. Tchau. Acabei de conversar com o Zal e ele é tão fofo. A Bete não pôde. Ela teve que sair na hora que eu entrei. Mas eu falei com o Zal. E ele é tão fofo. Não pôde. Ai... ... Tchau.